Música Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Nesta semana o tema podia ir daqui até à Lua, do movimento dos astros até à teoria da relatividade. Mas já lá vamos. Se estão a gostar deste programa, deixem um comentário positivo no Apple Podcast ou no site e de caminho enviem o link do Pergunta Simples a um par de amigos. Quanto mais pessoas se juntarem nesta comunidade, melhor. Vamos então falar de física. E o que tem a física a ver com comunicação? Muita coisa. Todos os físicos que eu tive a oportunidade de conhecer na vida têm o dom da comunicação. Não me perguntem porquê, mas o facto é que todos os que eu conheci têm esse dom da comunicação. O convidado desta semana tem-no em doses generosas. O segredo só pode estar numa fórmula secreta. Junta pensamento estruturado, simplicidade na linguagem, subversão permanente e humor e favorecente. É tudo isto que faz dele não só um cientista e um físico, mas também um extraordinário comunicador. Carlos Fiolhais é professor de Física na Universidade de Coimbra e, como todos sabemos, os físicos sabem os segredos do Universo. Carlos Fiolhais não se limita a saber os segredos. Passou toda a vida a contar a toda a gente o que sabia. E quando digo toda a gente, é mesmo toda a gente. É um dos mais importantes divulgadores de ciência em Portugal. Discípulo espiritual de Rómulo de Carvalho. E tem uma maneira francamente bem-humorada de ver o mundo. Neste diálogo, percorremos 40 minutos sem pausas nem para respirar. Falou de ciência, da incrível resposta à Covid, da internet, como se inventou e, afinal, para o que é que serve. E falou, com todas as palavras, do seu compromisso com os factos, com a verdade. O pretexto desta conversa foi uma última aula, que, afinal, foram duas. Talvez isto de dar a última aula seja, afinal, uma realidade francamente elástica. Há muitas aulas ainda por vir e esta foi, por convenção, a chamada última aula. Bem, eu dei a última aula do calendário escolar, no final de maio, para os meus alunos. E a coisa até teria passado despercebida. Não fosse o facto de alguém lhes ter dito que era a minha última aula. E então fizemos uma selfie e, enfim, houve, digamos, um ato informal comemorativo. Para eles também era o final do ano letivo. Mas, quando começou a constar que tinha havido ali uma última aula, houve gente que também queria mais últimas aulas. E eu, então, a pedido do meu Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, eu fiz, há poucos dias, a minha segunda última aula. Agora, sobre um tema menos... não tão específico. O primeiro tinha sido Mecânica Quântica. Agora, sobre História da Ciência na Universidade de Coimbra. e foi transmitido em direto, tive o grato prazer de ter comigo muitas pessoas. Porque isto de deixar dar aulas não é uma coisa fácil. Acho que um professor tem essa condição colada a ele. E, portanto, estou habituado, gosto. Portanto, apenas o que se deu é apenas a transição, digamos, quando a idade da reforma chegou, foi agora, poder continuar a dar aulas, mas não no mesmo modo institucional. E, portanto, se for preciso a brincar, eu digo, até monto um negócio de últimas aulas. Se tiver alguém interessado na terceira última aula, faço baratinho. E, digamos, não lhe chamemos aula, mas chamemos-lhe de algo, como, por exemplo, aquele que estou agora a ter consigo. Esta ideia de dar uma aula, ainda por cima, para alguém que foi professor durante mais de 40 anos, foi professor ou não, é ainda professor. É uma coisa que lhe dá prazer, de falar para esta pequena, grande audiência daqueles alunos que ali estão. Sim, porque o que é, sinto-me útil, sinto-me útil. Sinto que aquilo que eu sei é dado aos outros. E faz parte da formação deles, e eles, mais tarde, chegaram testemunhos disso, vão recordar-se e vão perceber, enfim, a utilidade, não apenas daquilo que eu transmiti, mas do modo como eu transmiti, digamos, dos tempos de convívio que há entre professores e alunos, que é isso que faz a escola. Eu estou grato aos meus professores, sem eles não seria, digamos, a pessoa que sou hoje, e tenho o prazer de verificar que também muitos alunos, aqueles que dão mensagem, se calhar aqueles que não estão gratos, não dizem nada, mas dizem-me que aprenderam comigo, e que beneficiaram da interação comigo. Ora bem, e isso é, digamos, um modo de realização. Estou numa profissão que me dá este conforto, que me dá esta recompensa. Por vezes, quando encontro antigos alunos, e às vezes eu já noto, como já dou aulas há 44 anos, às vezes noto, mas foi meu aluno, e a memória já não me lembro, mas eles ainda se lembram. O que é engraçado aqui é uma assimetria, porque eu tive muitos e muitos alunos, e eles, naquelas cadeiras específicas de Jules Menos, só tiveram a mim como professora. Lio numa citação à imprensa que a grande diferença de hoje é que há mais alunos, mas que os alunos estão com menos atenção nas aulas. Significa o quê? Estão perdidos entre as aulas e o tablet e o iPhone? Sentes a concorrer com essas tecnologias e com estas aplicações com mais luz e cor e música? Eu fiz umas piadas na última aula, e uma das piadas era essa. A Universidade de Química tem mais de 700 anos. Aliás, as piadas, o humor é uma forma de comunicação, uma forma de comunicação muito eficaz. E é libertadora, quebra a atenção e, digamos, e desperta, digamos, a interação entre as pessoas que... Faz-nos cócegas na mente. Exatamente, que partilha o humor. Exato, o humor é algo que nos liga e que nos provoca. Ora bem, e então eu mostrei uma imagem medieval do mestre com poucos alunos, mas todos com o olhar fixo no mestre. E mostrei uma imagem, agora fotográfica, da atualidade, em que temos o professor com muito mais alunos que na Idade Média, e estou-me a rir da Idade Média, porque, fazendo um trocadilho com a expressão, a Idade Média hoje dos professores é muito mais alta do que era na Idade Média. A Idade Média dos professores na Idade Média. Hoje em dia os professores estão a classe docente, está envelhecida na Universidade, no ensino secundário, básico, também. E então, hoje na fotografia aparecem muito mais estudantes e também menos atentes. Digamos, o professor bem faz tal comunidade Média para chamar a atenção através, digamos, da palavra, que é um grande meio de comunicação, do gesto, que é outro também meio de comunicação, e os dois têm de ser conjugados. Mas os alunos têm, como disse, telemóveis, têm iPads, ah bem, passa a marca, têm tablets, têm a publicidade nenhuma, que não têm nenhum interesse comercial. Mas há, engraçado, há certos artefactos modernos que é como a gilete, ficou com o nome da marca, ficou no nome do objeto. E computadores pessoais, e portanto, digamos, portáteis. E isso está nos seus joelhos, ou na sua bancada, quando eles estão na Alib, de modo que temos, de facto, é verdade o que diz, temos, de facto, ali concorrência. E lidar com isso não é fácil. Há algumas escolas, enfim, de rendem-se, e dizem que está perdido, então se calhar vamos, olha, escusa o professor de falar e fazer gestos, eles que aprendam lá pela internet, e até apanham o professor apenas não ao vivo, e a cores, mas através do quadradinho lá do zoom. Eu acho que não, eu acho que é preciso, que não devemos rendermos, que o contacto humano é algo insubstituível, nada, enfim, nada, uma coisa é um filme, uma gravação, outra coisa é o teatro, um não tira o lugar ao outro, e, digamos, a atuação ao vivo é algo que eu acho que é bom para o processo pedagógico, que o processo pedagógico vive muito dessa presença direta, corporal até, física, há uma misão seno na maneira de ensinar e de falar com as pessoas. Exatamente, há uma encenação própria. E há também aquilo que é o imprevisto, a criatividade, alguém que diz qualquer coisa quando está numa sala fechada com alguém e que não dirá a mesma coisa se estiver para ser gravado, para ser visto mais tarde, etc. Não é a mesma coisa. Eu, pelo menos, contém-me quando sei que estou a ser gravado, como é agora o caso. Se tivéssemos uma sala de aula, diria mais coisas. Havia uma liberdade seguramente maior. Do que estou a dizer. Portanto, sim, a escola hoje está confrontada com esta concorrência das tecnologias chamadas da informação e comunicação e tem de saber lidar com isto. Eu acho que estamos ainda a aprender a lidar com isto. Há escolas básicas e secundárias lá fora que disseram pura e simplesmente que esses aparelhos não entram na sala de aula. É uma medida radical. Eu não sei. Tente-se arranjar um justo equilíbrio e eu acho que ainda estamos à procura. Mas uma coisa é certa. Os tempos são outros. Os meios de comunicação eu uso na aula, de vez em quando, o telemóvel. Eu não me lembro de uma data ou de um nome exato de um cientista ou mesmo de uma fórmula, etc. Saco! Como um cowboy de uma pistola. Saco do meu telemóvel. E eles também, muito rapidamente, temos ali quase que parece um duelo do Oeste. A ver quem é que chega a primeira resposta. A ver quem é que chega a primeira resposta. O que não deixa de ser interessante. O que não deixa de ser interessante. Saber que temos alguma informação ali disponível é útil, é muito útil. Mas não concordo quando, por exemplo, se diz Ah, isto agora está tudo na internet. Mas já não está tudo na internet. Há coisas que estão na minha cabeça e ainda não pus na internet. Desculpa. Ainda não tive tempo. Espero agora ter mais tempo a pôr umas coisas na internet. E depois, isto está na internet. O que é isso? Está na internet. Na internet está tudo e o seu contrário. E, portanto... E muita gente apanha apenas o seu contrário. Quer dizer, apanha a desinformação em vez de apanhar a informação. Não transmite, digamos, é um meio passivo. Não se transmite espírito crítico. E a escola devia, confrontada com estes novos meios, devia saber cultivar o espírito crítico. E isto é fácil dizer. É muito mais difícil de fazer. Mas estamos todos a procurar fazer isso. Pelo menos todos, não digo. Alguns. Todos não digo. Alguns, enfim, olha, conformam-se. E outros, como eu, não se conformam e acham que... Sei que o mundo é diferente. Mas há... Eu vou dizer uma coisa. Há algo muito humano no contacto direto cá na escola que já vem do tempo... Antes da Idade Média, do tempo dos gregos. A relação entre mestre e discípulo é uma invenção da humanidade mais antiga que muito antiga. E isso permanece ainda nos dias de hoje. E estou convencido que vai permanecer, quer dizer, a escola desta maneira ainda tem futuro. Já estávamos a falar da curiosidade. Estamos a ensinar às nossas crianças a curiosidade ou estamos a castrá-las? Isso é uma pergunta curiosa porque, com certeza, a escola serve para transmitir o património da humanidade, quer dizer, os vários saberes, mas também deve transmitir, nas mais variadas áreas disciplinares, mas também deve transmitir a maneira como se adquirem-se saberes, quer dizer, e na base da aquisição de saber está a curiosidade. Tanto como o saber ou mais que o saber, atrevo-me a dizer, importa querer saber. A tal curiosidade é uma espécie de mola interior que nos empurra para as coisas, nos leva a fazer perguntas e que é muito interessante, é uma marca do ser humano, muito própria do ser humano. Nós crescemos, nascemos e crescemos a querer saber. O próprio bebê que se agarra a um objeto ou um corpo, o próprio corpo da mãe ou do pai também, não vamos aqui discriminar, mas está a querer saber. Já há uma forma corporal de querer saber. E, portanto, nós nascemos equipados com curiosidade. É interessante, logo à partida, nós não vimos com conhecimento, vimos com um cérebro, mas o cérebro ainda é, enfim, o conhecimento que lá está é relativamente embrionário, é apenas a base biológica, mas depois nós temos a educação, enfim, o contacto com os pais e depois mais tarde o contacto com a escola, que nos permite a aquisição de habilidades para poder interagir no mundo, o que nos, dito de uma maneira mais simples, que nos prepara para a vida. E por isso é que a escola é útil, porque acontece uma primeira fase da vida para depois em fases posteriores da vida estarmos, digamos, mais preparados. Eu comecei aos 6 anos na primeira classe, chamava-se assim, e acabei aos 26 com o doutoramento na Alemanha. E, portanto, são 20 anos de escola, digamos assim, e, portanto, eu tenho 65 anos de vida, portanto, um terço da minha vida foi passada na escola como estudante. O resto também foi passado com o professor e uma parte em conjunto, uma parte em sobreposição, era ao mesmo tempo estudante e professor. E, portanto, a questão é, a curiosidade existe, a curiosidade é, eu diria que inata, a curiosidade é a condição humana, é a curiosidade que nos faz crescer, todos nós já ouvimos falar de dados porquês, mas eu percebi na pergunta uma certa crítica e eu não deixo de a partilhar. É que, a certa altura, a escola deve alimentar essa curiosidade, portanto, fornecer aquilo que a biologia e os pais, na primeira educação, não, por várias circunstâncias, não podem fornecer, a minha mãe não tem que ser especialista em matemática, o meu pai não tem que ser especialista em artes, mas eu preciso da matemática e preciso das artes. E a humanidade precisa de matemática, a humanidade precisa de artes e eu como parte da humanidade preciso disso. Então, a questão é, será que a escola comunica o saber e a vontade de saber e comunica o saber? Nós sabemos que tenta, pelo menos, e eu direi que na maior parte dos casos consegue, vou ser otimista, mas comunicar o querer saber é mais difícil, comunicar o espírito do conhecimento, a aventura do conhecimento, quer dizer, mobilizar-nos para o conhecimento é mais difícil e isso concorda, digamos, com essa crítica implícita na pergunta, nem sempre consegue a escola e isso preocupa-me. Eu até direi para ser, enfim, para levar essa crítica, digamos, a um patamar maior, eu até direi que por vezes a escola castra mesmo essa curiosidade porque quando a escola se resume a apresentar um certo número de factos avulsos que é preciso decorar para uma prova sem perceber que essas conclusões se obtiveram de uma certa maneira e que usando esse mesmo método nós podemos chegar a outras conclusões no futuro e que portanto o saber é um processo e não um resultado, enfim, a escola então aí não está a cumprir totalmente a sua missão. Estamos a viver uns tempos estranhos até para quem dá aulas, muitos a fazê-lo à distância, como é que o professor está a viver estes tempos de pandemia ou como é que viveu desde o início dos tempos da pandemia a 15 meses, já se calhar parece muito mais tempo, com receios, com confiança, com pragmatismo, como é que se enfrentou Carlos Fiolhais, o cientista, perante um nanovírus que nos deu o cabo da vida nos últimos tempos? Dias bem, houve uma surpresa, digamos, houve um micro-organismo que devido a uma mutação interferiu nas nossas vidas, espalhou-se globalmente de modo próprio E de que maneira? E interferiu nas nossas vidas. Enfim, a minha situação não é diferente de nenhuma das outras pessoas. Tivemos de reformular a nossa vida, fazer coisas que não fazíamos antes, por exemplo, estar confinado, também eu confinei, e é uma experiência que, enfim, por um lado percebo que tem um lado desagradável, mas por outro lado, pelo menos no início, eu devo dizer que não foi uma coisa totalmente desagradável. Fiquei com os meus livros, fiquei com as minhas músicas, fiquei com, digamos, a possibilidade de arrumar um bocadinho muitas coisas que tinha atrasado, coisas que nunca mais arranjava tempo para fazer, o período do confinamento foi ótimo para fazer sempre. Parece que o vírus tinha sido encomendado para permitir acabar certas tarefas. Mas depois, a certa altura, há o chamado cansaço pandémico, que eu percebo muito bem, porque ninguém pode estar enclausurado, seja em casa, seja onde for, e eu aprendi a dar aulas com algum receio de início, a dar aulas por, nós estamos a usar uma marca Zoom, não é? Estamos à vontade de falar das marcas todas, por exemplo, de fazer uma lista. Mas estamos a usar estes meios telemáticos, e eu não sabia como era, aprendemos todos, a maior parte das pessoas, tirando algumas que já usavam, mas aprendemos todos, e isso é algo irreversível, acho eu. A partir de agora, nós podemos até muitas conferências fazer à distância, a nossa vida também mudou, e em alguns casos de forma irreversível, passámos a fazer teletrabalho, também de algum modo veio para ficar, e portanto a nossa vida mudou. Eu devo dizer que, pelas razões que eu já disse, prefiro estar ao vivo, prefiro as três dimensões do que é que é chato, é plano, chato, e portanto eu prefiro, é uma coisa muito confinada, eu acho que temos todos, alunos e professores, muito mais possibilidade de relação, se tivermos, portanto a certa altura pude voltar às aulas, e agora a primeira e última aula foi de facto com os estudantes, todos de máscara, e depois é muito curioso, não é? Para nós isto tornou-se agora banal, mas algum dia supusemos na nossa vida que íamos passar meses e meses de máscara quando saímos de casa, etc. Portanto, isto o mundo tornou-se, de um certo ponto de vista, um pouco surrealista, mas nós habituámos a isso. Agora, pergunta-me, se a minha atitude é de otimismo ou de desânimo, a minha atitude nestas coisas, como noutras é de otimismo, a ciência nesta ocasião desempenhou um papel extraordinário, quer dizer, a ciência foi mobilizada para este novo desafio, identificou imediatamente o que era, nas outras pandemias, as outras, mais remotas, por exemplo, a gripe espanhola e muitas outras, antes disso, a varíola, etc., na altura não se sabia, não se fazia ideia nenhuma do que era. Hoje sabemos qual é o, eu não te chamo animalzinho, porque chamar-lhe animal, mas o micro-organismo, o micro-organismo, sabemos o que é, sabemos como se propaga, sabemos, sequenciamos o genoma, sabemos como se multiplica, o que faz dentro do hospital, agora, há coisas que sabemos, mas infelizmente à nossa custa, e portanto, ainda hoje estamos a aprender, não sabemos sobre sequelas, ainda não passou o tempo suficiente para termos, digamos, conhecimento acumulado sobre isso, e portanto, a ciência deu, digamos, uma contribuição imensa e a maior contribuição, além do, do processo de identificação, que nos permitiu imediatamente fazer testes, os testes surgiram, hoje são testes baratíssimos, mas surgiram aqueles testes a partir do conhecimento do genoma do micro-organismo, e isto se enfiava que a ciência já estava avançada, essa parte já sabíamos fazer, sequenciação já sabíamos, sequenciação genónima já sabíamos fazer, mas agora o que foi novo foi, conseguimos fazer vacinas, algumas novas, revolucionárias até, vacinas genéticas, por exemplo, algumas vacinas que agora estão sendo estradas em massa em todo o mundo, e felizmente, e também em Portugal, e que estão, de algum modo, a contrariar a pandemia, já não há aquele espectro de fatalidade, em particular sobre as pessoas mais idosas, mas são vacinas em que uma pessoa programa, programa no RNA a mensagem da proteína do vírus, a chamada proteína da espícula, e portanto, não injetamos o vírus, modificado com certeza, no organismo para o sistema imunitário aprender, estou a usar a palavra aprender também, o sistema imunitário também é uma boa metáfora também para a escola, e o que é, o que é, aprende, o nosso corpo aprende, mas agora, essa proteína é fabricada por nós, quer dizer, o nosso corpo, uma vez que o código da vida é universal, fabrica a proteína que é igual à do vírus, e o nosso sistema imunitário reage, não à proteína do vírus, mas à proteína igual à do vírus, aliás, todas as proteínas são iguais, uma vez aquele conjunto de átomos com aquela forma e função, com aquela forma tem aquela função e são iguais, e portanto, é curiosíssimo, nós mandamos a informação lá para dentro, mandamos um, vamos chamar assim, um e-mail lá para dentro, façam isto, aquilo é uma espécie de impressora 3D, faz mesmo, há resposta do nosso sistema imunitário, e a partir daí estamos treinados para subir o vírus a sério, digamos, não é 100% eficaz, não é nenhuma vacina, isto foi um resultado em 10 meses, em 10 meses. Qual foi o segredo, professor? É termos, pela primeira vez, um mundo altamente colaborativo a tentar encontrar soluções, é vontade, é investimento, o que é que aconteceu? Qual foi o clique aqui? Foi tudo isso, foi tudo isso, para já, a primeira coisa, a necessidade, a necessidade do agulso ao engenho, estávamos todos à rasca para dizer assim, e portanto, a sociedade exigia a ciência, aliás, às vezes, de uma maneira até um bocado impetuosa, exigia a ciência de um modo natural, vejam lá isto, nós não estamos a salvo de tudo e mais algo, não, nós vivemos num mundo natural, nós não estamos a salvo de novas coisas que podem ser, e mesmo antigas coisas, vivemos num mundo onde a doença infelizmente existe, onde a morte, estamos confrontados com a morte, que faz parte da nossa condição biológica, nós não somos deuses, nós somos seres humanos num mundo cheio de vida e já agora, até ao falar de vírus, eu podia falar de batérias, estão também dentro de nós, quer dizer, às vezes falamos o que é o corpo humano, um corpo humano é, digamos, uma simbiose das nossas células com um conjunto de outras células, basta olhar para o intestino, para a flora intestinal, chamada flora intestinal, se fosse uma ajuda assim, e os micro-organismos não podíamos, digamos, ter a nossa vida assegurada, portanto, nós vivemos em contacto, em intimidade, por vezes, com o resto do mundo vivo, e, enfim, vamos chamar ao vírus mundo vivo, embora seja discutível, porque há quem diga que eles não têm autonomia, quer dizer, conseguem multiplicar se eles precisam de um hóspedeiro. De resto, o professor diz-nos que, neste mundo biológico, homens, bactérias e vírus, todos estamos a competir pelo mesmo espaço. Exatamente. Isto é assustador, professor? Não, não é assustador, é uma condição, isto nós, vamos lá ver, nós somos o que somos, no mundo que é o que é, onde é que está o susto? Onde é que está o susto? Repare, nós não sabemos se existe vida fora da Terra, mas sabemos que existe vida aqui na Terra, e uma parte da vida aqui da Terra, que é muito variada, não é? É uma enorme biodiversidade, maravilhosa, deslumbrante biodiversidade, uma parte tem esta capacidade, que é o Homo sapiens, tem esta capacidade de ter consciência, de ter capacidade para interagir através da cultura, da ciência com o mundo, e foi isso que nós acabámos por mostrar nesta pandemia. E, portanto, o meu otimismo, neste caso, como noutros que poderão vir a surgir, desta natureza ou de outra natureza, é acreditar na criatividade humana, quer dizer, a humanidade, enfim, tem capacidades que perante desafios, perante desafios, consegue pôr em prática e, neste caso, pôr em prática rapidamente. Portanto, eu estou convencido, quer dizer, que vamos ultrapassar estas dificuldades que agora estamos a ver, não posso garantir quanto tempo é que demora, etc., mas posso dizer que não estamos a viver de maneira nenhuma, eu sei que há, digamos, 4 milhões de mortos, em Portugal mais de 17 mil, eu sei que isto não é uma coisa pequena, isto é uma coisa que deixa marcas mas não tem o tamanho dos 50 a 100 milhões de mortos, não é, de afetados, que aconteceu na gripe espanhola há 100 anos. Por outras palavras, devido ao aumento da ciência e da tecnologia, nós estamos numa condição muito melhor do que algum dia já tivemos na escola. Portanto, isto aconteceu por causa dessas coisas todas que disse, por um lado, o desafio e depois a nossa capacidade acumulada, quer dizer, nós sabemos o que é o genoma, nós temos máquinas para sequenciar a genoma, nós temos, digamos, laboratórios para produzir vacinas, nós temos, digamos, hospitais, e não desprezemos essa parte, quando o vírus parece sequer triunfar, nós temos hospitais e temos medicamentos, embora os medicamentos é muito difícil perante uma doença como esta, desenvolver rapidamente, é muito mais rápida a vacina e até melhor, é melhor prevenir do que repedear, do que desenvolver medicamentos, mas temos, sei lá, nos casos de urgência, de premencia, ventiladores e isto, e há gente que foi salva, muita gente que foi salva, e portanto, nós temos conhecimento e tecnologia, temos ciência e temos tecnologia acumulada e isso permitiu-nos, digamos, enfrentar esta situação que, que noutra cidade, vamos supor que isto acontecia há 100 anos ou há 50 anos, nós, enfim, nós podíamos ter sido apanhados de uma maneira muito mais atroz e portanto, este tempo é um tempo bom para viver, apesar de tudo, essas vacinas novas não estavam a fazer preparação para isto, estavam a desenvolver essa técnica para outras coisas, para o câncer, por exemplo, de repente, mudaram a agulha e passaram a fazer isto, a agulha é uma piada porque depois passou a ser usada em seringa, mudaram a agulha e passaram a fazer isto e eu estou convencido até que na ciência vamos ter novas aplicações destas possibilidades de vacinas genéticas, por outras palavras, nós agora estamos mais preparados para isto e para outras coisas, quer dizer que estamos livres de perigo? Não, a ciência não, a ciência não assegura o risco zero, vivemos num mundo que num certo sentido é e será sempre perigoso, mas podemos com a nossa ciência e tecnologia pôr-nos a salvo, diminuir o perigo, portanto, não é a ciência que, que enfim, que sozinha faz milagres, não faz ilusionismo, não faz, nem milagres nem ilusionismo, não nos salva, digamos, não é assegurado que a certa altura carregamos um botão e estamos imunes, não é assim que as coisas acontecem, nós temos a nossa condição, que é uma condição biológica e vivemos num mundo, digamos, onde existem outros seres biológicos, em competição, em competição por recursos, não é? Digamos, eles não são inteligentes, nós somos, mas eles fazem a multiplicar-se, são máquinas de automultiplicação rápida, mas, não sendo a ciência a única coisa que nos salva, eu diria que nós precisamos de outras dimensões, com certeza, precisamos da generosidade, precisamos da solidariedade, precisamos, e agora isto não está bem à vista, precisamos de mais, no caso das vacinas, precisamos de, era preciso vacinar mais pessoas, mesmo aqueles que não têm posses para pagar as vacinas. Porquê? Os outros países, porque na realidade isto é um fenómeno global. O BAP, portanto, não sendo assim, exatamente, não sendo assim, e devíamos ter, tirar lições daí, ou se salvam, nós estamos todos juntos neste planeta, ou nos salvamos todos, ou então, há alguns que pensam que se salvaram, afinal não se salvaram, porque estão ligados ao planeta. Portanto, não sendo, só acrescentar isto, não sendo a ciência a única coisa que nos salva, só podemos concluir que sem a ciência nós estaríamos todos perdidos. Neste mundo de imprevisibilidade, acontecem dois fenómenos muito interessantes. Por um lado, a ciência que ora diz uma coisa, ora diz outra, e vai progressivamente corrigindo o tiro. E se calhar nós não estávamos muito habituados a ver ciência acontecer em direto, e por outro lado a questão da expectativa, o que é que a ciência nos pode oferecer ou não pode, e ao mesmo tempo, por outro lado, os decisores e os políticos fazerem, dizerem, ó cientistas, entendam-se lá, digam lá qual é a resposta certa rapidamente que é para eu resolver isto. Como é que um cientista vê esta dupla pressão? Bem, em primeiro lugar, as pessoas que dizem que a ciência diz umas coisas e depois diz outras, eu acho que, eu percebo o que elas dizem, mas não estão a ver bem a coisa. Os cientistas chegam a consenso, mas demoram algum tempo a chegar a consenso. Todos nós reconhecemos, a menos que alguém seja delirante, que isto é causado por um vírus. e todos nós reconhecemos qual é o genoma do vírus e todos nós... Portanto, a ciência não diz umas coisas e diz outras. Agora, demora há algum tempo a chegar a certas conclusões porque o próprio método científico, a observação, a experimentação, raciocínio lógico, demora a materializar. E portanto, nós, como bem diz, estamos a ver a ciência em ação. E o que é que ilude, porque às vezes as pessoas dizem que a ciência diz umas coisas e outras vezes diz outras. É, haver várias vozes, naturalmente, a ciência é feita por cientistas, que são seres humanos, plurais, diversos, e naturalmente há um processo que eu vou chamar de diálogo, não é? Mas que às vezes é visto como uma confrontação e depois também há pessoas que não são cientistas e também dizem umas coisas. Não é que não possam dizer nada disso, mas às vezes é também confundido. Aquela pessoa está ali a dizer aquilo também deve saber, se ele está a dizer é porque deve saber e há muita gente a dizer coisas que não sabe, incluindo cientistas, é precisamente ter cuidado. Os cientistas devem ser mais humildes e a certa altura saber que o seu saber é contingente, quer dizer, a ciência chega a conclusões, até há consenso, mas essas conclusões são em geral, não digo na totalidade, mas uma parte delas costuma ser provisória. Quer dizer, nós sabemos cada vez mais, mas nunca sabemos tudo. A história da ciência mostra isto. E portanto, hoje sabemos, amanhã saberemos mais. E portanto, temos uma base de consenso e aí os cientistas estão unânimos, não me venham dizer que o mundo não é feito de átomos, não me venham dizer que os seus vivos não são feitos de células, não me venham dizer que as células não são feitas de moléculas que por sua vez são feitas de átomos. E portanto, sobre isto há acordo geral, sobre as leis que regalam as interações entre os átomos e dentro dos átomos há acordo geral, agora há muita coisa que não sabemos e estamos a querer saber e às vezes o modo como o público tem a percepção disso não é, digamos, muito fiel e é também, eu diria, que a responsabilidade dos cientistas mostrar o que é a ciência. Em particular, eu acho que os cientistas deviam enfatizar que a ciência não é a afirmação feita por um cientista. A ciência não é uma descoberta de alguém que está aqui uma coisa nova. Eureca. Eureca. Não, isso é no tempo de Arquimedes que ele descobriu a lei se alguém vai a correr nu da banheira. Nós agora já não vamos a correr nu. Ah bem, alguns parece que de certa forma metafórica vão a correr nu a mostrar-se pela cidade para repararem neles. mas é preciso ser mais humilde e dizer o que é a ciência. A ciência é essa procura de consenso. Há uma comunidade científica que usam todos o mesmo método. Não quer dizer que todos tenham de estar de acordo em tudo. Não, mas há consensos. Quer dizer, não tem que haver unanimidade. Mas há consensos. Os consensos demoram a fazer-se, mas fazem-se. Mas fazem-se. E há erros que se cometem no percurso. E os erros são descartados. E é preciso, acima de tudo, uma ética para saber reconhecer um erro quando se errou. Nem todos os cientistas são humanos, não é? E, portanto, por vezes, por vezes, errar é humano. E, por vezes, há quem não reconheça logo os seus próprios erros. Este processo tem as suas contradições. E este novo panorama, esta nova situação em que estamos, até há um desafio para nós também tentarmos mostrar como é, de facto, a ciência. a ciência é útil, mas há também muita confusão à volta disto. A ciência é indispensável, mas há muita gente que não vê a utilidade, não vê a indispensabilidade da ciência. Há muita gente contra a ciência. Há muita gente que imita a ciência sem o ser, porque a ciência acaba por ter um certo estatuto. E há muita gente que quer alcançar esse estatuto, põe umas batas brancas, diz umas coisas, quando eles estão a dizer são tretas. E é preciso, hoje, no mundo de hoje, então, com os meios que temos, a internet, etc., é muito perigoso para, digamos, a percepção das coisas e as pessoas que não tiverem aprendido na escola, digamos, bem quais são os critérios do saber, se não tiveram o espírito crítico entranhado, hoje podem resvalar, vou dizer assim, de uma maneira, para caminhos que são, caminhos que não têm nada de ligação à ciência. Portanto, vivemos também num mundo, vivemos num mundo em que a ciência convive com a pseudociência e com a anticiência, há aquele recurso completamente da ciência, tiras de conspiração, isso tudo. A internet está cheia de fake news, dessa conjugação entre propaganda, facilidade de comunicação, parece que é. O que é que se está a passar aqui? Por que campanham estas notícias? Por que acreditamos nas notícias falsas? Sim, ninguém previu isto da internet e o modo como funciona, é curioso. o chamado World Wide Web foi feito por físicos, como eu, sou físico, nos inícios dos anos 90 eu assistia a isso e fiz também das pelas ligações da Universidade de Rimbau à World Wide Web e o que eles queriam era apenas ligar os seus computadores para entrarmos como uns dos outros para partilharem os dados e trabalhar em conjunto. Para quê? Para estudarem os segredos do universo, as partículas que formam os átomos, como é que era o universo no seu início, o Big Bang, era isso que eles queriam, eles não pensaram nem na Amazon, nem no Tinder, nem nada dessas coisas. E, no entanto, hoje temos todas essas coisas e o mundo mudou, houve de facto um processo chamado de reprodução e isso não foi previsto, é muito interessante. É um dos impactos laterais da ciência, a ciência muda o mundo às vezes por caminhos que não eram, hoje toda a gente usa a internet, é até considerado que não é um, não tem literacia digital, é assim que se diz, é um iletrado digital se não conseguir carregar no botão para ver um site ou, enfim, somos obrigados até a isso por causa dos impostos, é tudo online, é tudo, e há duas coisas certas, uma é a morte é todos os impostos, como toda a gente sabe, e portanto, o digital é preciso pelo menos para os impostos. E o que é, o que é, o que é interessante é que, o que nós vemos hoje na internet, que é uma coisa completamente, eu vou chamar assim uma selva, não é mais nem menos do que o retrato da sociedade que temos, que também em muitos aspectos é uma selva. Por outras palavras, a rede mundial de computadores é um instrumento, mas o instrumento permite apenas materializar, agora no domínio, digamos, no ciberespaço, aquilo que a humanidade no fundo é. Quer dizer, nós somos assim, já éramos assim, a natureza humana é como é, as nossas relações entre os seres humanos se podem ser de profunda solidariedade, também podem ser o oposto exato disso e de grande antagonismo, se podem ser de procura em conjunto de ordem, também podem ser de instalação da desordem, e é isso que nós já vimos ao longo da história, que agora se pode ampliar a um nível, como eu disse, não imaginado, através deste novo instrumento. Alguém previu? Não. Alguém sabe o que é que isto vai acontecer a seguir? Também não, mas, enfim, não é fácil, não é fácil saber distinguir o certo do errado na informação que nos chega todos os dias, aos telemóveis, aos tablets, aos computadores, não é nada fácil, a escola deve também procurar, enfim, instalar, digamos, nas nossas mentes, logo a partir do espírito crítico, para saber distinguir as coisas. Eu tenho um faro muito apurado, costumo dizer, o próprio facto de ter, digamos, treinado o método científico permite-me logo desconfiar para quando... Às vezes, coisas ditas por próprios cientistas. Eu não acredito, às vezes, às vezes dizem, ah, aquilo é prémio novo, e depois? E depois? Ter um prémio novo, seja no que for, não constitui uma vacina para a insanidade mental. Portanto, é uma prática de um ceticismo para nos defender um bocadinho. É preciso isso, mas não é nada fácil, porque eu estou receio, deixem-me dizer, receio que estejamos confrontados com este mundo nos tempos mais próximos, quer dizer, o que é que há a fazer? Nada, até porque nós todos prezamos a liberdade, se alguém quiser mentir deliberadamente, como é que podemos fazer? Bem, se a mentira prejudica alguém, se há uma difamação, enfim, há leis que podem ser afinadas, mas até as leis têm de ser, neste novo ambiente, têm de ser, enfim, repensadas. e portanto, o que é que é preciso? Que a escola desenvolva melhor mecanismos de, digamos, desses de, eu até vou-lhe chamar de cidadania, de consciência crítica. A cidadania exige a consciência crítica e que também, já agora, não apenas a escola, mas os próprios média, que têm um papel muito importante para assegurar a coesão e que sejam conscientes e acho que muitos jornais, rádios, televisões, enfim, quando eles fazem esses verificadores de factos, quando eles fazem essas coisas todas, fact-checking, eles estão conscientes que também eles desempenham um papel e, portanto, cada vez mais vai ser preciso reconhecer o valor da edição, perceber o valor, digamos, daqueles que sabem avaliar, porque são avaliadores profissionais, daquilo que é credível e diferencial daquilo que não é credível. que é, daquilo que é crível e daquilo que é incrível. Há coisas incríveis que de facto são críveis, mas essa diferenciação, que não é fácil, pode ser treinada e deixa-me dizer, e estou a falar para uma pessoa que tem treino de jornalismo, nós, cientistas e vós, jornalistas, temos algumas coisas em comum, além, naturalmente, de sermos humanos todos, mas, e sermos todos equipados com curiosidade e queremos saber, mas eu acho que o que temos em comum é que nós estamos interessados em comunicar não uma coisa qualquer, mas em comunicar factos, em comunicar o que é verdade, a verdade é que nos une e, portanto, eu peço-lhe o seu, digamos, a sua solidariedade neste processo, é uma coisa que não é apenas dos cientistas, é um problema de todos e os jornalistas e os órgãos de comunicação têm também um papel fundamental aí e eu acho que vamos em conjunto, eu não digo resolver uma coisa que não tem solução, mas vamos tentar viver num ambiente, digamos, que seja o menos tóxico possível. Cá está uma boa receita, o compromisso com a verdade pode dar uma grande ajuda no desanuviar da poeira que anda por aí pelo ar. Os cientistas buscam sempre provas para hipóteses e quem faz comunicação depende de bons factos para inspirar boas perceções. Podem ser física quântica nem matemática aplicada, mas todos precisamos de confiar no que nos dizem e para isso há que escolher fontes fidedignas e bem-intencionadas. A regra do jogo é muito simples, perguntar primeiro e acreditar depois. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.